Minha mãe é Alice, é uma grande amiga. Em diversos momentos difíceis ela estava do meu lado, entendeu? Minha mãe sempre me apoiando. Pega no pé, aquela mãe super protetora. E também é aquela mãe que cobra. Ela é uma pessoa extremamente esforçada pelo que ela faz, sabe? Independente de toda carga horária que ela tem, ela sabe me dar toda a atenção que eu preciso. E nunca se esqueça de lavar a louça, pois isso deixa a rainha muito furiosa. Com amor, seu pequeno príncipe. Te amo. Feliz dia das mães. O que ele disse realmente é aquilo que eu busco ser pra ele, né? O alicerce, a base, pra que ele realmente seja um ser humano melhor, pra que ele cresça, ele consiga alcançar os seus sonhos, ele voe alto. Nem imaginava que meu filho ia gravar desse jeito. Muito obrigada.